Nesse vídeo eu trago um clássico super elegante e sofisticado do O Boticário. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, eu tive o prazer de conhecer esse perfume há uns dois anos atrás com uma amostrinha. Sim, isso mesmo. Na época ele era um perfume muito caro, o canal ainda estava crescendo e hoje em dia, graças a vocês aí do outro lado, eu já pude ter essa maravilha na minha coleção. É um perfume que eu tinha vontade desde a época que eu experimentei através de uma amostra. Eu já pensei com os meus botões, um dia eu vou ter esse perfume na minha coleção, porque ele vale cada centavo. Na minha pele, gente, ele fixa muito, ele é uma bombinha na minha pele e ele projeta muito. Ele é aquele perfume que não adianta você tacar o dedo no borrifador pensando, ah, hoje em dia os perfumes do Boticário estão suaves, vou tacar o dedo no borrifador. Não façam isso, porque esse perfume basta umas quatro borrifadas para ele fixar muito e projetar muito bem. Ele é um perfume que eu amo dentro do Boticário e agora ele já faz parte da minha coleção com honras e glórias. E na minha opinião, ele fica entre os melhores perfumes do Boticário. E na minha opinião, vale cada centavo. Elize tradicional, perfumaço da dona Boticário. Eu amo esse perfume, eu acho ele maravilhoso. Na minha pele, gente, eu não posso reclamar. Ele tem uma excelente fixação e uma projeção que eu fico, ó, de boca aberta. Ele fixa e projeta muito bem, além de ter um cheiro de rosas adocicadas com fundo de patchouli. Que perfume incrível. Então ele é lindo. A começar pela embalagem, que é de extremo bom gosto. E a finalização dele, na sua fragrância, que também é de extremo bom gosto. Então eu amo o Elize tradicional do Boticário. E ele está dentre os melhores da marca. E agora essa preciosidade faz parte da minha coleção. E eu amo. E você aí do outro lado, concorda comigo? Maravilhoso, né? Ganhou dois beijinhos do Taiguara Almeida. Então é isso, gente. Eu vim compartilhar minha nova aquisição na minha coleção. Que eu tinha muita vontade. E agora eu realizei o sonho de ter o Elize em frasco na coleção. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.